Como montar um currículo? Muita gente me faz essa pergunta, por isso no vídeo de hoje eu resolvi fazer um tutorial para ensinar você a montar o seu currículo de forma profissional. Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar aqui a passar esse tutorial para vocês, eu quero pedir aquele like. Sim, esse like que ajuda bastante. E caso você não seja inscrito aqui no canal, faça sua inscrição. Aqui tem muito conteúdo legal, principalmente para você que está se formando em serviços jurídicos e notariais, direito, administração, ciências contábeis, despachante documentalista. Vocês são muito bem-vindos aqui no Portal Paralegal. Então, bora lá! Bom pessoal, vamos começar aqui a montar o nosso currículo. Muita gente fala sobre a questão da estética de um currículo. Se o currículo precisa ter foto ou não ter foto, se esse currículo pode ter cores, se esse currículo deve ter algum detalhe que chame a atenção, enfim. Vamos conversar a respeito disso. Como vocês podem ver, eu fiz um currículo aqui para esse vídeo. Claro que algumas informações aqui eu não vou colocar, são coisas pessoais. Outras aqui eu vou colocar só alguns trechos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, claro, pelo começo. A pergunta que muita gente me faz, Júnior, precisa colocar foto no currículo? Olha pessoal, é o seguinte, para nós que somos gestores jurídicos e notariais, como eu já falei em outros vídeos, nós precisamos passar uma confiança, uma credibilidade. Se você tiver uma foto como essa que eu tenho aqui, que eu chamo de foto institucional, uma foto preparada para vender a sua imagem, para causar uma boa impressão. Se você tem uma foto como essa, tudo bem, você pode colocar no seu currículo. Uma foto 3x4, por exemplo, também serve. Mas um currículo desse modo que eu montei aqui, é um currículo para vender de fato a sua imagem. Por isso, se você quiser colocar uma foto no seu currículo, você tem que obedecer algumas coisas. Coloque uma foto social, uma roupa social, tá bom? Isso para os homens, um blazer, uma gravata. Para as mulheres também, aquele blazer feminino, ou uma camiseta social, que seja. Mulheres, manerem na maquiagem, tá bom? Nada de batonzão vermelho, nada de sombra, algo bem leve mesmo. Nada muito extravagante, até porque a intenção é vender os seus serviços, tá bom? É passar confiança, é passar credibilidade. Na foto do currículo, não há necessidade de você ser extravagante. Você precisa ter apenas uma compostura, passar uma imagem de credibilidade, tá bom? Então, se você não tem essa foto, não pega qualquer foto e coloca lá, não, sabe? Não faça isso. Não tem necessidade disso. Não precisa sair sorrindo demais na foto, ou sério demais. Um semblante comum, tá bom? Então, eu acho mais indicado. Mas, se você não tiver foto que se enquadra nesses padrões, por favor, não coloque nada. Não tem problema, certo? Bom, aqui eu coloquei Júnior Branquinho. O meu nome é um pouco maior que esse, né? Como vocês sabem, quem se chama Júnior é porque herda o nome do pai. Então, eu já cresci sendo chamado de Júnior. Então, me acostumei com isso. E aqui é um nome que eles falam que é um nome social, é um nome que você gosta de ser chamado. Então, coloquei Júnior Branquinho, tá bom? Não há necessidade de colocar seu nome por extenso, a não ser que a vaga que você esteja concorrendo peça para que você faça isso. Tá? Então, Júnior Branquinho, ou o seu nome que você gosta, o primeiro nome, o segundo nome, enfim, tá? Aqui embaixo, você coloca a sua profissão. Eu sou gestor jurídico e notarial, certo? Então, coloquei aqui a minha profissão. E outro ponto muito importante antes de darmos seguimento a este currículo. Uma coisa que é importantíssima. Muita gente me faz essa pergunta. Júnior, o que eu devo colocar no currículo? Quais os cursos que eu devo colocar no currículo? Pessoal, o currículo é algo que é um, vamos dizer assim, é um documento vivo. Ele nunca para com o tempo. Ele não deve ser estagnado. E ele deve ser criado para a vaga que você está procurando emprego. Nunca se deve montar um currículo universal. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo pra você. Você está se graduando em serviços jurídicos e notariais e pretende conseguir uma vaga em cartório. Mas antes dessa vaga em cartório, você trabalhava num supermercado ou trabalhava como vendedor de roupa, por exemplo. Perceba o seguinte, faz sentido você colocar nesse currículo essa experiência que você teve como atendente no mercado, caixa de mercado ou vendedor de roupa? Você não vai vender nada num cartório. O foco é outro. A vaga que você quer é uma coisa. O foco da vaga é outra. Então, não faz sentido você colocar essas experiências neste currículo, certo? Por exemplo, eu já fui professor de violão e guitarra, eu já fui empresário, eu já fui gerente de loja de imóveis, eu já fui muitas coisas. Não é por isso que eu vou colocar no meu currículo, hoje, atual, essas experiências que eu tive no passado. Porque não faz sentido. Vocês compreendem isso? Não faz sentido. Agora, se você estiver participando da entrevista, tiver um clima descontraído e a pessoa fizer uma pergunta pra você do tipo assim, Ah, você é bom com comunicação? Você se comunica bem? Aí sim, vale a pena você dizer. Não, sim, eu trabalhei com vendas. Então, eu tenho uma facilidade de abordar a pessoa, de conversar com ela, de entender o que ela precisa? Aí sim, legal. Mas não há necessidade de você colocar isso no currículo. Você precisa colocar no currículo apenas as experiências e os cursos relacionados à vaga que você pretende preencher. Entenderam? Esse é o pulo do gato. Esse é o segredo. E muita gente se confunde. Acaba indo, por exemplo, num cartório procurar um emprego e coloca lá as experiências que ela teve desde quando fez 16 anos de idade. Começou a trabalhar num escritório, depois foi trabalhar lá de vendedor, depois foi auxiliar, administrar. Coisas que não têm nada a ver com a vaga. Colocou lá que fez um curso de Excel e fez um curso lá de Promob, sabe? De coisas que não têm a ver com a vaga. E aí esse currículo já é imediatamente cortado. Claro que o pessoal vai dar ênfase naquele currículo que está focado exatamente no ponto que eles necessitam, né? Para preencher a vaga que eles estão oferecendo. Então, vamos lá. Vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. Bom, primeiro eu quero que vocês olhem essa parte aqui, a parte em branco. Essa parte azul, depois nós vamos tratar ela de onde está a foto, tá? Vamos tratar aqui essa parte em branco. Aqui em perfil profissional. No perfil profissional você vai colocar um resumo do que você faz, das suas experiências, do que você é bom. Como eu coloquei aqui, meu perfil pessoal. Eu sou gestor jurídico e notarial com conhecimentos aprofundados em análise e elaboração de contratos civis, empresariais e digitais. Possuo conhecimento, prática e ótimo desempenho em mediações extrajudiciais. Sou inscrito no CRADF de número 000. Eu não vou colocar o meu número aqui, tá bom? Pois bem, percebam que eu fui bem objetivo aqui e fiz um bom resumo das minhas habilidades, do que eu faço, né? Da minha profissão em si e qual que é o meu foco. Não há necessidade de você fazer testão, de colocar muitas coisas. Porque ao longo do currículo a pessoa vai te conhecer e se ela ficar interessada ela vai te entrevistar. E na entrevista você vai falar mais a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Só que a pessoa já bateu o olho e já fala assim, olha, o cara tem conhecimento em contrato, interessante, bacana. E também tem experiência em mediação extrajudicial. Isso aqui é legal. Isso é relevante. Bom, vamos lá. Experiência de trabalho. Aqui eu coloquei o seguinte, nas experiências de trabalho. Você precisa colocar apenas as experiências que você acha que vai somar pra essa vaga de emprego, tá? Lembra que eu falei um pouquinho antes que não vale a pena você ficar citando tudo que você já fez na vida pra aquela vaga ali? Você precisa falar o que você acha mais relevante. Por isso eu separei aqui duas coisas que eu fiz, tá? Dos dois trabalhos que eu participei e ainda participo, pra fazer esse exemplo aqui pra vocês. Criar esse exemplo. Vamos lá. Eu sou gestor do projeto e analista de contratos de uma alteração estatutária de um sindicato. E aqui eu coloquei quando eu comecei a trabalhar e como que tá no momento. Por enquanto eu continuo como analista de contrato e gestor do projeto desse sindicato. Então eu comecei em outubro de 2019 e continuo até hoje. Presente, tá bom? Bom, aqui nesse campo você vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho que você prestou, sobre essa experiência. O que você fez lá. Também não há necessidade, pessoal, de colocar textões. Tentem resumir, como eu fiz aqui, ó. Conduzir a coordenação das ações e a implementação do processo junto ao sistema CNES vinculado ao Ministério da Economia. Elaborei o novo Estatuto Social do Sindicato e analiso os demais contratos, resoluções e documentos relacionados ao processo. Pronto. Eu poderia falar muitas coisas aqui. Mas muitas coisas mesmo. Mas eu fiz um resumão do que que eu faço, do que que eu fiz e o que que eu faço até hoje. Tá bom? Conseguiram compreender? É bem simples, pessoal. Agora, vamos mais aqui embaixo. Coloquei duas experiências que eu achei que são relevantes pra esse exemplo que eu tô dando pra vocês aqui. Bom, analista de contratos na BackBeauty. Agosto de 2019 até hoje. Elaborei o termo de uso e a política de privacidade do site e do aplicativo. Analiso e elaboro os contratos de vesting e de prestação de serviços dos colaboradores. Faço a gestão contratual conferindo prazos, vencimentos, pagamentos e demais obrigações contratuais. Ponto. Poderia falar mais coisas? Claro que sim. Mas resumir bastante e de forma bem objetiva o que eu fiz e o que eu faço. Desse modo, a pessoa interessada em mim, ela vai olhar e vai falar Ó, o cara tem um bom conhecimento nessa área aqui. Então, vale a pena chamar ele pra trocar uma ideia. Pra gente fazer uma entrevista. E é na entrevista que essa pessoa vai te perguntar mais coisas. Por isso, pessoal, é o seguinte. Não minta no currículo. Jamais. Tá certo? Não minta. Você não pode mentir. Não tem aquela de querer fazer o seu currículo ser bonito, de inventar história, porque não... O pessoal não cai nessa, tá? Na hora que você tá participando de uma entrevista com o gestor de RH, por exemplo, que é o profissional especialista em entrevistar, ele vai olhar no seu olho, vai perceber se você tá nervoso, se você tá gaguejando, se você tá falando informações dúbias. Ele vai perceber isso tudo. Tá? Então, não vale a pena você mentir. Você precisa ser honesto e falar a verdade. O que você faz, o que você não faz, o que você é bom, no que você não é bom. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Bom, o histórico acadêmico. Quando a pessoa é graduada e pós-graduada, você precisa dar ênfase nesses cursos. Agora, se você aí, tá assistindo o vídeo, ainda não se graduou, está se graduando e não tem, óbvio, não tem a pós-graduação ainda, é bom você colocar os cursos, né? Aqueles cursos livres que você faz nos sites. Inclusive, eu já citei alguns cursos livres aqui, né? Pra fazer. Então, você pode citar esses cursos. Você pode colocar eles aqui. Como eu já sou graduado e pós-graduado, eu dou ênfase nestes cursos. Por que, Júnior, você dá ênfase? Pessoal, são cursos de carga horária muito extensa, né? São graduações e pós-graduações. São algo que é relevante, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu coloquei, eu fiz pós-graduação na faculdade Unileia, LLM em Direito Contratual, comecei em dezembro de 2020 e terminei em outubro de 2021. E aqui você faz um resumo sobre o que você estudou nesta graduação, o que você aprendeu, o que você achou relevante, tá? Coloquei aqui. Estudei sobre diversas modalidades contratuais e suas peculiaridades. Desenvolvi vários artigos acerca dos temas estudados, a fim de aprofundar e divulgar os meus conhecimentos. Lembra que eu já falei em outros vídeos que não adianta você aprender, você tem que saber vender, você tem que saber contar para as pessoas o que você aprendeu, certo? Então, é isso que eu fiz. Eu fiz vários artigos e saí divulgando esses artigos para as pessoas. Aqui embaixo, Centro Educacional Unite. Eu sou tecnólogo em gestão de serviços jurídicos e notariais. Comecei em fevereiro de 2019 e terminei em dezembro de 2020. O que eu posso falar a respeito dessa graduação? Bom, eu obtive aproveitamento médio acima de 90% em diversas disciplinas, como notários e registradores, controladoria jurídica, serviços extrajudiciais, mediação e arbitragem, gestão de pessoas, planejamento e gestão estratégica, entre outros. O que isso quer dizer? Isso é que eu fui um bom aluno, eu estudei bastante, certo? Então, é um resumo que você faz, que você acha que vai chamar a atenção da pessoa, correto? Isso aqui, se a pessoa estiver em dúvida, achar que eu estou mentindo, eu posso muito bem comprovar. Posso entrar no site lá da Unite, baixar ali o meu currículo e mostrar para a pessoa. O que eu estou falando é verdade, eu tive aproveitamento acima de 90% nessas disciplinas aqui. E aí, citando essas disciplinas, a pessoa já pensa assim, olha que bacana, o cara ele tirou nota boa em notários e registradores, em controladoria jurídica, em mediação e arbitragem, gestão de pessoas. Então, realmente, o cara foi um bom aluno. Compreenderam? Estão entendendo até aí? Está tudo bem? Agora você fala assim, Júnior, eu não tirei nota boa, eu não consegui nada. Pessoal, você coloca aqui embaixo qual foi a matéria que você mais gostou, qual foi a matéria que você tirou uma nota melhor. O que você aprendeu? O que você achou legal? Esse espaço aqui, esse campo, é para você falar coisas que você acha relevante, que você que agregou, de fato, alguma coisa em seu currículo. Bom, é isso que o contratante quer saber. Ele quer saber por que ele deve te contratar. Compreenderam? Agora a gente vai analisar aqui essa parte azul. Bom, vamos olhar aqui para essa parte azul. Aqui tem o contato. Contato, se você quiser colocar o seu endereço residencial, você pode colocar. Aqui embaixo, o e-mail. Logo abaixo, o site. Se você não tiver site, não tem problema. Não tem problema nenhum. É só apagar isso aqui. E aqui nós temos o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que cria um networking, uma rede social focada em trabalhos. Você vender o seu trabalho ou contratar uma pessoa, que seja, fazer um networking, criar ali uma rede de contatos de pessoas que vão agregar na sua vida profissional. É uma rede social muito interessante. Tá bom? Por isso, vale a pena colocar o seu LinkedIn aqui. Certo? Aqui embaixo, nós temos as habilidades. O que isso quer dizer? Aqui nesse campo, você vai dizer o que você é bom. Você vai poder colocar em tópicos. Tópicos resumidos, tá pessoal? Nada de textão. Então, por exemplo, aqui eu coloquei. As minhas habilidades são gerenciamento de projetos, controladoria jurídica, uma boa escrita e uma boa oratória. A escrita ainda precisa melhorar bastante ainda. Como vocês sabem, eu já falei várias vezes também, é algo que pra nós do campo jurídico é importantíssimo a gente tentar fazer um curso, comprar livros, melhorar a escrita, porque a gente não pode vacilar nisso. É inerente ao nosso cargo, não tem pra onde fugir, beleza? Bom, as minhas habilidades também são negociação e resolução de conflitos. Eu sou multitarefa e resiliente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo e não perco o controle, né? A resiliência é uma inteligência emocional que a pessoa tem, ela desenvolve pra não surtar, pra não fazer coisa errada, pra não sair louco, gritando quando não der conta de fazer alguma coisa ou quando estiver sob pressão. Então, a resiliência a gente trabalha, tá? Bom, liderança e trabalho em equipe, eu sou bom em liderar e também sou bom em trabalhar em equipe. Eu tenho facilidade em aprender, ouvir e cumprir tarefas. Você fala assim, Júnior, ouvir é uma habilidade? Sim, pessoal. As pessoas hoje em dia não têm mais a capacidade de escutar. E não é só escutar de ouvir, é escutar prestando atenção. E aqui, nesse caso, eu coloquei que também sou bom em cumprir ordens, quer dizer que eu respeito a hierarquia. Eu não atropelo a hierarquia. Por mais que você, por exemplo, trabalhe pra um gerente e você perceba que esse gerente tá te passando ali algumas informações equivocadas, mesmo que você discorde desse gerente, você tem que cumprir o que ele tá pedindo pra você. Você não pode bater de frente com ele, você não pode quebrar a hierarquia, tá? Dentro das organizações, isso é muito importante. Nada de ser libertário dentro de organização, nada de ser anarquista. Você precisa obedecer seu chefe. Ouvir ele e obedecer o que ele pede pra você. E isso aqui já enche os olhos das pessoas, que eles olham e falam assim, opa, que bacana, legal, o cara falar, ele colocar aqui no currículo que ele sabe cumprir ordens, que ele sabe obedecer quando necessário. Isso é bacana. Bom, planejamento e implementação de ações estratégicas. O planejamento é quando você planeja algo, você tem um objetivo que você quer alcançar, você faz esse planejamento, você consegue colocar esse planejamento no papel e a implementação é botar em prática. Então, isso também são uma das minhas habilidades. Eu consigo planejar e consigo implementar. E isso faz toda a diferença em um ambiente organizacional, tá? Bom, e aqui, prêmio ou prêmios. Se você já tiver ganhado algum prêmio, alguma coisa nesse sentido, você pode colocar aqui, que isso aqui também é relevante. Bom, até hoje, na minha carreira como gestor jurídico notarial, eu só ganhei um prêmio, que foi de tecnólogo destaque pelo Conselho Regional de Administração do DF no ano passado, 2021. Então, coloquei aqui. Que é algo que eu julgo relevante, sim, passa uma credibilidade. As pessoas vão olhar e vão achar bacana. Certo, pessoal? Bom, o que eu tinha pra falar pra vocês é o seguinte. O currículo, ele não precisa ser cheio de florzinha, cheio de detalhezinhos, cheio de coisinha. Você precisa chamar atenção pelo que você é e pelo que você pode fazer pelaquela empresa. Não é tentar maquiar o currículo, inventar um monte de história, falar que seu inglês é intermediário, só porque você sabe falar cat, fish, dog. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Muita gente fala que tem Excel avançado e quando pede pra montar uma planilha, a pessoa não sabe. Fala que tem o inglês avançado e não sabe falar nada. Só pra ficar bonito no currículo, negativo. Não façam isso, tá bom? Vocês precisam aproveitar esse espaço aqui pra vocês contar de verdade quem são vocês, o que vocês sabem fazer. Aí você me diz, Júnior, mas eu não tenho graduação, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Pessoal, então, você precisa ter um início, certo? Correto? Você precisa começar. Se você não tem experiência nenhuma, você precisa começar a fazer aula. Você precisa começar a traçar a sua estratégia. Aonde você quer chegar. O que você quer fazer no futuro. Você precisa primeiro se decidir. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Você precisa se decidir. O que você quer? Você quer trabalhar num cartório? Você quer ser analista de contratos? Você quer ser mediador? Caso sim, então você tem que começar a criar um currículo pra tentar ocupar essa vaga. E pra criar um currículo você precisa ter um curso nessa área, tá bom? Você precisa ter algum conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Por mais que você não tenha experiência, mas você tem conhecimento. É mais fácil uma pessoa te contratar por você ter conhecimento do que se você não tiver nada. Realmente, fica difícil você sair hoje do emprego que você tinha e falar assim, eu quero começar a trabalhar num cartório. Você era vendedor de roupa, por exemplo, e hoje você quer trabalhar num cartório? Não vai ser assim. Não vai ser fácil. De fato, não vai. Então, você quer começar a trabalhar num cartório? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um curso de contratos. Você tem que fazer uns cursos voltados pras áreas cartoriais, de resolução de conflitos extrajudiciais, e demandas cartoriais. Se você procurar na internet, você vai encontrar. E se você for inscrito aqui e membro do canal, você vai ter acesso a esse conteúdo lá na Academia Paralegal. Há esse assunto e há vários outros, tá bom? Porque aqui a gente quer formar paralegais de sucesso. Essa é a nossa ideia. Mas calma, antes de finalizar, eu vou deixar aqui nos comentários o link pra vocês poderem baixar um modelo de contrato pra vocês fazerem aí no Word, tá bom? Vou deixar o link aqui, o primeiro link da descrição pra vocês baixarem este modelo. Vocês montam ele da forma que vocês acharem melhor. Não precisa, necessariamente, ficar igual ao meu currículo, tá? Vocês podem montar do jeito que vocês acharem melhor. Eu apenas fiz isso aqui com o intuito de dar dicas pra vocês de como construir o seu currículo. O que é importante e o que não é importante. A formatação é do jeito que você achar melhor. Mas, claro, observando o que eu falei no vídeo. Nada de extrapolar, nada de colocar coisas muito chamativas, cores muito fortes também não pegam bem, tá? Aqui eu coloquei um azul. Esse azul eu coloquei por causa do nosso portal paralegal, que a cor aqui da nossa logomarca é azul e tudo mais, etc. É uma cor que eu acho sóbia. Não é uma cor muito chamativa, algo que, né, que você olha e fala assim, nossa, que... Tem gente que faz currículo com cor vermelha, com verde, laranja. Não, tá bom? Currículo tem que ter cores mais sóbrias, tipo um azul escuro, um azul claro, tá bom? Um cinza claro, um cinza escuro, preto, branco. É isso. Nada de rosa, de vermelho, de roxo. Não precisa disso, tá, pessoal? O currículo é algo mais sóbrio, mais social, vamos dizer assim. Nada de coisas extravagantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aqui nos comentários. Se eu tiver esquecido de alguma coisa também, fala aqui pra mim. Se tiver alguma crítica, alguma dúvida, manda aqui também com respeito. Claro, sempre que possível, eu irei responder. Valeu!